O debate é que a informação é que o município de Aileu 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 continua a preocupação para o Centro de Solidariedade Social do município Aileu durante a preocupação e a visita é que a cortesia é que o membro permanente do município de Aileu comissão FI e edifício Centro de Solidariedade do município Aileu quarta-feira e acompanha o reportagem Tomé Fernandes Preocupação em Rato Rússia, Diretor Centro de Solidariedade Social do município Aileu a fã em cima visita a cortesia é que o membro do Parlamento Nacional comissão FI e edifício Centro de Solidariedade Social do município Aileu quarta-feira semanal Diretor Centro de Solidariedade Social do município Aileu Emmanuel de Araújo Barro chatetem menos recursos humanos não há espaço que o município de Aileu é 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 que o município de Aileu está bem é que o município de Aileu é Ex- Been اطa por cima os propiriantei agora é manebox reading a faz o município colocar Greenpeace o município de Aileu Greenpeace diretor as o município de Aileu está de etные muda está gore social cober após brushed e se operar poucy post Então você considere un o conside O que é isso? O funcionário é ira. Funcionário, além de que o funcionário vai ser ira. Muito mais inscrito. Muito mais inscrito. O outro, mais inscrito. A chave tem que ir a ser ira. Atamba preocupação hiracné, presidente da Comissão NEF e do Parlamento Nacional. Deputado Noé da Silva Siménez Atetan. Lhe justificatividade de fiscalização se propõe em vai o Ministério Relevante. Oritão e a Plano Orçamento Geral do Estado rejuírua do anulho da seguida. O NEF Bela corresponde. Entretanto, o total funcionário e a Centro Solidariedade Social do município Eleu, Há muito o que não é inscrito, inclui diretores. Mas bem, o funcionário ira. Não é permanente na Inem, não é contratado na Inhado. O município Eleu Tomé Fernandes. Nia reportagem, bairro detalhe. Não é permitido. Não Música